Bom dia nação vinda e granação de bem Me reporto hoje especialmente a você Porque eu vou trazer mais alguns documentos Dessa nefasta situação que se tornou o Ceará Esporte Clube Dessa esculhambação que se tornou o Ceará E muitos agora vão dizer, não, mas o culpado é o João Paulo Não, o João Paulo é apenas o Aspone O João Paulo é apenas o pobre coitado Que resolveu botar a cara Mas o João Paulo, você está defendendo o João Paulo de forma alguma O João Paulo foi o diretor financeiro que quebrou o Ceará No ano de maior orçamento Foi o diretor financeiro que estava à frente do clube Que fez o clube sair de clube e sanear da clube endividado O João Paulo é o personagem É o partícipe do qual o segurança dele mesmo dizia Que o dinheiro do Ceará era contado lá no Sabonob O João Paulo não é inocente não Mas jogar a culpa de toda essa esculhambação do Ceará Esporte Clube Nas costas do João Paulo é muito grave É até covardia Porque o João Paulo foi o cara que botou a cara Para assumir a bomba Que ele é culpado Mas ele não é culpado sozinho Para a gente reviver Para a gente compreender Esse momento nefasto que passa o Ceará Esporte Clube Nós tínhamos que trazer de Evandro Leitão Quanto o Ceará devia na gestão Quando o Evandro Leitão assume o Ceará em 2008? Quanto é que o Ceará devia em 2007? Quando o Evandro Leitão chega no Ceará? O Ceará devia algo em torno de 3 milhões, 3 milhões e meio Se nós trouxéssemos esse dinheiro de 2007 para cá atualizado Isso dá uma atualização de quase 30 milhões Perfeito O Ceará seria um clube devendo 30 milhões hoje 32 milhões no máximo hoje Dependendo do índice de atualização que você utilizar Se você vai utilizar INPC Se você vai utilizar Selic Mas hoje o Ceará se fosse INPC Deveria 32 milhões de reais O que seria uma bagatela Porque o Ceará deve hoje Hoje o Ceará tem um passivo Superior a 200 milhões Ou seja, Robson de Castro João Paulo, essa turma Chega no clube com zero dívida Basta ver a matéria de 2010 Zero dívida e casa nova 2015 Zero dívida e casa nova Ou seja, o Ceará devia mais a ninguém E aí o Ceará de zero dívida e casa nova Hoje para clube super endividado Clube que é motivo de chacota até Em uma ação trabalhista por parte das meninas E eu vou trazer alguns documentos aqui Para que você veja a gravosidade do que nós estamos vivendo Você, torcedor alvinegro Você tem uma noção da esculhambação Que se tornou o Ceará esporte clube E aí, grande torcedor alvinegro Eu começo amanhã deste dia Trazendo ao seu conhecimento A ação judicial do João Pedro Filho do Robson de Castro Já que agora tudo é culpa do João Paulo Contra um grande torcedor alvinegro Esse rapaz Foi o primeiro O primeiro torcedor alvinegro Inclusive sócio torcedor Viajava com o Ceará A receber uma ação judicial contra si Qual o seu crime? Mostrar que a agência 92 Tinha dois contratos com o Ceará Esporte Clube E de quem era a agência 92, Elpídio? Do filho do Robson e do Robson Segundo frases do próprio filho do Robson Pertencia ao próprio Robson E aí, meus amigos Que contratos eram esses? Ele tinha um contrato com o Ceará Esporte Clube E tinha contrato com o sócio torcedor Ou seja, o Ceará tinha um departamento de marketing E isso está comprovado no processo É tanto que a juíza julgou em procedente a ação Do filho do Robson Porque o Ceará tinha um departamento de marketing E ainda assim o Ceará gastava mais de 3 milhões por ano Com publicidade e propaganda Pagando a quem? Ao filho do Robson E está aí E o que é pior? Elpídio Já que as pessoas estão tudo colocando a culpa Nas costas do João Paulo Só refrescar a sua memória Essa mesma agência de publicidade Ela foi levada para a Assembleia Legislativa Através do Evandro Leitão E essa agência de publicidade Teve outros contratos milionários Inclusive Ela não podendo trabalhar Atuar na campanha do Elmano Criar uma outra agência Especialmente para a campanha do Elmano E do Evandro Leitão Para aqueles que estão aí agora Só colocando a culpa nas costas de João Paulo Dê uma olhadinha nessa ação Porque nessa ação Foi a primeira ação que comprova Que o estatuto do Ceará estava sendo rasgado Porque o que é que diz o estatuto Elpídio? Que nem o dirigente Nem o conselheiro Pode ter relação comercial Até segundo grau com o Ceará Ou seja Até o neto do cara Não pode ter relação comercial com o Ceará Numa relação direta E aí o que é que acontece? O filho do Robson Tinha dois contratos de publicidade O Ceará tinha um departamento de publicidade Que era capitaneado pelo Lavozin Na gestão do Robson de Castro E agora É um outro advogado que está lá Que é o ex-advogado do clube Que é o Anacleto Que inclusive Isso é outra Outra falcatrua desse processo Do qual o Ceará usava O próprio advogado do Ceará Para perseguir o torcedor Isso é um crime Está aí O advogado do João Pedro O Anacleto Ou seja O Ceará De doutor Eluinho da Silveira Usava O próprio departamento jurídico do clube Para perseguir o torcedor Meu amigo Isso é uma covardia Isso é uma tapa na cara da torcida Só esculhambação E o que é pior Isso é só a pontinha do Aciberg Vamos continuar aqui Eu pide por que Que essa ação Do grande Arthur Meirelles O grande abnegado Alvinegro Que foi arrastado para a justiça Ela é tão importante Para todos nós Porque Se existia fraude Dentro do departamento de publicidade E o Ceará E o Ceará Tinha um departamento de marketing Publicidade Para que precisar Pagar a agência Do filho do Robson E aí se justifica Porque que ele viajava com o clube Porque que o Ceará Já foi multado Lá Na Argentina Porque em plena pandemia As pessoas A diretoria do Ceará Sai para fazer compras É Aí é fácil você lembrar Porque que no avião dos poderosos O filho do Robson Tinha vaga no avião dos poderosos Faturando o menino Faturando 3 milhões e 400 mil por ano Uma brincadeira dessa E está aí a justiça Eu estou comprovando Está aí a justiça comprovando E essa vagabundagem tem que acabar É por isso que o Medina Vendia e vende material de limpeza É por isso que o rapaz está vendendo Peixe, crustáceos, marisco, lagosta Né E afins para o Ceará Por isso que o Ceará Chegou ao ponto de gastar Mais de um milhão de reais por mês Com alimentação Meus amigos A Nassau Vendiga Não aguenta mais essa vagabundagem É por isso que uma prestação de conta Tem que servir em meio Eles lançam 8 mil folhas de documento A ermo lá Ninguém sabe do que se trata Eu quero saber como é que eles iam fazer Uma auditoria Como é que era essa auditoria Que o Robson pagava Todos os anos dentro do Ceará Vocês que estão aí Culpando O Aspone e João Paulo Pare para pensar Como é que era essa auditoria dentro do Ceará Porque eu queria saber Como é que funcionava essa auditoria Porque que auditoria é essa Que os caras fazem uma auditoria Do qual não tem Nenhum documentos elencados Do qual eles não conseguem trazer Para a justiça os documentos Que foram objeto de auditoria Ou seja Esse clube está sendo roubado Há muito tempo E o João Paulo Antes que você esculpe apenas o João Paulo E agora venham com a história Que o Ceará era vencedor Nas mãos de Robson de Castro Se existe um culpado De toda essa esculhambação Robson de Castro e Evandro Leitão Primeiro, Evandro Leitão Foi quem trouxe Toda essa cambada Para dentro do Ceará Segundo João Paulo Foi quem perpetuou Toda essa quadrilha dentro do clube E nós Alvineiros de Bem Não aguentamos mais Essa é a verdade Doa quem doer Então, precioso Torcedor Alvinegro Compreender Essa prestação de contas Compreender Esse papouco de ação Trabalho que o Ceará se tornou Que eu vou mandar A certidão de processos aí Atualizada ontem Está quentinha Está quentinha a certidão Está datada de ontem Vocês vão ver A quantidade de processos Que o Ceará tem A menina aí Do futebol feminino Que está puxando a corda Ela vai vir trazendo Mais uma carrada De meninas Que ganhava pasmo Em um salário mínimo Por mês Dois salários mínimos Por mês O clube não tem condição De manter isso Só para vocês terem noção Se vocês pegaram A proposta orçamentária De 2024 Não estou falando De 2023 De 2024 já Eles se propunham Gastar um milhão e seiscentos Com futebol feminino Pediram para a menina Não assinar com ninguém Está aí Inclusive Entre os documentos Eu vou mandar para vocês Com exclusividade O Ceará dizendo Que ela não assinasse Com nenhum clube Ficasse no Ceará Que o Ceará era Great place to work Um ótimo local De se trabalhar Um ótimo local Para você levar calote Meu amigo E o Ceará se tornou Essa esculhambação E eu estou vendo O torcedor sendo ludibriado Mais uma vez E anota o que eu vou dizer O golpe de mestre Vem agora Eles vão vir agora Com a história da SAF Que agora Quem vai resolver Os problemas do Ceará É a SAF Eles vão arrumar Uma empresa lá em São Paulo Do grupo deles No mesmo esquema deles Porque lembre-se Os empréstimos Vem de São Paulo Você acha que isso passa Claro que passa Porque tem conselheiros Que ainda mamam aí dentro Tem conselheiros Que não assinaram O escorraçamento Dessa turma Porque simplesmente Tem as mãos sujas Tem conselheiros aí Que usufruem Dos camarões Dos poderosos E o Ceará não O Ceará se acaba Não tem ninguém Que é preocupado com isso A gente está preocupado Com o nosso A gente está preocupado Com o nosso cargo Comissionado da prefeitura A gente está preocupado Com o nosso cargo Comissionado do governo Do estado Vocês não acham estranho Por muito menos disso A torcida do Corinthians Foi para cima do Corinthians E tomou as providências Por que a torcida organizada Do Ceará Tomou as providências E as providências Que a torcida organizada Toma é Dizer que o Evandro É a solução E que Robson de Castro É a solução Meus amigos Isso é um atestado De completa esquizofrenia Porque como é Que o Ceará Robson de Castro Quebra o Ceará E o cara vai ser A solução para o Ceará Como é que João Paulo Que quando assumiu o Ceará Inclusive Aqueles dois patetas Eles tem que acordar Os dois patetas Os dois patetas Eles vivem em Nárnia Para não dizer Que é mau caratismo Eles vivem em Nárnia Porque a partir do momento Que eles dizem Que João Paulo É a solução para o Ceará Eu disse que João Paulo Ano passado eu falei Peguem meus áudios João Paulo É a continuidade Toda essa esculhambação Não vai ser tudo diferente Eu dizia Não vai ser diferente Mas isso é pior Nós estamos elascados E eu não estava pregando A ermo não Estava mostrando O que estava acontecendo No clube E eis o que o Ceará Se tornou Um clube super endividado Do qual Se dá calote Até em meninas Em meninas Que estão iniciando A carreira profissional Da forma mais Covarde possível E por conseguinte Eu estou mandando Para vocês A ação do Kaique Por que a ação do Kaique É tão importante Caro torcedor A ação do Kaique É importante Porque o Kaique Comprova no processo Que desde abril Do ano passado Ele não recebia salário E aí agora Eu descobri Matei três coelhos De uma caja dada só É por isso Que o atleta entra Dentro do departamento Do médico Que não sai Porque o problema Não é médico O problema Não é clínico O problema do atleta É simplesmente Porque ele não recebe salário E está aí comprovado Só que Esse filme Eu já conheço O Robson atrasou salários Junto com o João Paulo Que era o diretor financeiro Desde setembro de 2022 Em 2023 Em abril Já não pagava mais salários Tá aí o rapaz Fez um acordo E o Ceará Simplesmente assumiu Que atrasou o salário Desde o mês de abril Do ano passado E eu torço Eu peço a Deus Que eles paguem Esse acordo Porque eles estão fazendo Os acordos da justiça E a dívida está só aumentando Eles não estão pagando Que me deixe mentir Ouro e Castilho Eu vou mandar também Outro documento Gravoso Muito grave Para vocês entenderem Como o Ceará está quebrado O Ceará está quebrado As quatro bandas Não adianta Eles mentirem Para o torcedor Eles estão pedindo Gratuidade na justiça Pasmem Um clube Com orçamento De mais de 100 milhões Está pedindo gratuidade Ou seja Está dizendo para a justiça Que ela é pobre Na forma da lei Não tem condição de pagar Nem as custas De um processo Está aí no processo Do Barleta No recurso Do Barleta Do processo Do Barleta Do recurso ordinário Do qual a turma É tão incompetente Que fizeram um acordo E no acordo No termo do acordo Não disseram Nem quem ia pagar A dívida do Barleta Com o São Bernardo Cara, isso é uma esculhambação Isso é um atestado De incompetência Essa gente é vagabunda Essa gente é covarde E para onde você olha No Ceará Você vê esse mar De incompetência Por quê? Porque o próprio Departamento Jurídico Do Ceará Não atua nas ações Vocês estão vendo aí No pedido prestação De contas O Rop se indicou A advogado dele Na ação Do Alex Zamato Que o rapaz Ficou aleijado Deficiente É um outro advogado Contratado Por que esse do Ceará Tem departamento jurídico? Por que esse jurídico Do Ceará Não pode cuidar Do jurídico Do próprio Ceará? O que é que acontece? O que é que impede Que essas pessoas Estão em conta do clube? Mas sabe por que Eles não fazem isso? Por que? Porque é outro contrato A ser pago Ou seja O que é que essa gente O que é que o jurídico Do Ceará está fazendo? Me perdoe Eu sei que eu estou falando Com alguns colegas Mas o que é que esses caras Estão fazendo aí dentro? É só para mandar O ofício para a federação E o custo O Ceará não para de aumentar Por que? Porque se eles estão devendo Salário das meninas Guardem bem Entrevista do Aylan Se o Aylan Se a diretora Estivesse sido sincera Com a gente Eu não teria vindo Vou mais além Quando o time Estivesse arrastando Em campo E vocês reclamarem Com o palco do treinador Porque o treinador É outro vídeo O treinador do Ceará É fraco Muito fraco Eu disse isso Quando ele foi contratado Mas ele não é o culpado não É que nem o Guto É o nível Dos aspones Que eles contratam Ele não quer Treinador com altivez No dia que chegou Um treinador com altivez Como o Mourinho Que foi demitido Ele dormindo Não acordou E aí Que está o grande X da questão Porque se os atletas Estão Já estão no mês de março Com salários atrasados Cadê o dinheiro do Ceará? Porque Espera aí Vamos contar aqui comigo Foi recebido No dia 30 de outubro 60 milhões O dinheiro de 2023 Até hoje Não prestaram conta Só lembrando A prestação de contas Sempre se dá No mês No março No mês de fevereiro Antes do carnaval Sempre Eles lançam A proposta orçamentária Em janeiro E em fevereiro Eles lançam A prestação de contas Porque que até hoje A prestação de contas Do Ceará não ocorreu E o que é que foi feito Com o dinheiro do Ceará Em 2023 Espera aí Vamos lá Eles estavam pagando O salário Não Todos os atletas Estão aí Reclamando a justiça Que estava com o salário atrasado Então Não estavam pagando o salário Eles estavam pagando Os impostos Em 2023 Não Eles passaram o ano inteiro Sem pagar os impostos Chegaram no final do ano No último dia Útil do ano E entraram com a ação Para pedir o parcelamento Tanto que o Ceará já tinha Perdido o Profute O Ceará não tem mais Profute Não O Ceará saiu do Profute Porque a gente tem uma modalidade Diferenciada Mentira Mentira O Ceará hoje não recebe O dinheiro da loteria O dinheiro está servindo Para pagar a dívida De FGTS Eles estão tendo que fazer Uma manobra Porque o Ceará hoje Se quer tem certidões Ou seja O dinheiro não pagava imposto Não pagava FGTS Está aí a dívida Estratosfera de FGTS Não pagava salário Dos jogadores Está aí o papo Não pagava os funcionários Está lá Mari Rios E vários outros funcionários O rapaz lá da Da mídia Arrastando o Ceará Para a justiça A cozinheira Arrastando o Ceará Para a justiça Meus irmãos Cadê o dinheiro do Ceará? Não pagava salário E hoje Não pagava impostos Não pagava funcionário Não pagava FGTS Pagava só a quem? Ah Pagava só os Mediáticos E fantásticos Fornecedores De Nardi Que são os fornecedores Os mesmos conselheiros Que estão aí dentro Ou seja O dinheiro era só para eles Por isso Se justifica A inauguração De uma loja Milionária Diga-se de passagem Com alto luxo Alto padrão Por isso Se justifica Hoje Ele não conseguir Prestar conta Das obras Que era a empresa Que fazia as obras Porque mandar Só recibo Oito mil folhas De recibo Alheio Sem mandar As obras Sem mandar Quem fazia as obras Qual o custo O porquê das obras Um clube Sério Faria isso Então especialmente A você Torcedor Dê uma olhadinha Nesses documentos Que eu estou mandando Você que achava Que A culpa É só do João Paulo Você que está aí As quatro cantos Dizendo que o João Paulo É incompetente Não é só o João Paulo Não Toda essa gente Que se apoderou Do Ceará Esporte Clube E essa gente Ela é covarde Essa gente Ela é leviana Essa gente Ela engana Falei E já provei Inclusive No meu processo Se eles fraudaram Até um processo judicial Como o processo Da Stadium Lançando Uma documentação Processo Só lembrando Foi arquivado No ano anterior Porque o contrato Pasmo Que o Ceará fez Não tinha nem Assinatura Das duas testemunhas A juíza Mandou arquivar Dizendo que não era Título executivo Portanto Não cabia Uma cobrança forçada Eles pegam No ano subsequente Após o Lizarbe Que era contador Que era não Que é contador Da Controler Chega ao Ceará E assina Um termo de confissão E aí o mesmo processo É ajuizado duas vezes Só que dessa segunda vez De forma fraudulenta Então torcedor Se eles fraudam Até um processo judicial O que eles são capazes De fazer comigo E com você Perseguir ao mínimo Como eu estou sendo Perseguido Caçado Eu pedi só você Não O pobre do Cleiton Está lá sendo arrastado Para a justiça Esse é o clube do povo Que persegue o pau Para o povo Por que? Porque o povo Não aguenta esses desmandos Não aguenta essa vagabundagem Não aguenta essa esculhambação Se tornou o Ceará Esporte Clube Doa A quem doer Dê uma olhadinha Na certidão do Ceará Trabalhista O papoco de ação trabalhista E como o próprio Diretor jurídico disse Hoje o Ceará está quebrado Não o Ceará não está pagando É porque não tem fluxo de caixa Não é porque não quer não É porque não tem fluxo de caixa Quer dizer Contrata O atleta Sabendo que não vai pagar Isso é gestão temerária Isso é fraude Já pensou Trazer um trabalhador Para dentro da minha empresa E dizer para o trabalhador Você vai trabalhar Mas não sabe Se você vai receber Ação o Ceará Esporte Clube Nas mãos dessa gente Então assim Eu trago aqui A sua memória Quando o Evandro Leitão Assuma o Ceará A dívida Era 3 milhões e meio Atualizada hoje A dívida Do Ceará Seria a bagatela De 32 milhões Isso com o maior índice De atualização Hoje o Ceará É um clube Que tem um passivo Acima de 200 milhões O que é que essa gente Ferreira nesse clube? Então Essa gente Precisa ser escorraçada Imediatamente Essa gente Precisa Sair para que nós Possamos fazer Auditoria da podridão Para mostrar para o torcedor Como se encontra o Ceará Nós não precisamos De SAF Guardem isso O Ceará não Precisa de SAF Para sair dessa situação O Ceará só precisa Do seu torcedor E o torcedor Só pede Ele clama Ele exige Por transparência O torcedor Não aguenta mais Essa vagabundagem Que se tornou o clube Doa A quem doer Me dói Hoje o clube Centenário como o Ceará Vive as dependências Hoje Viver dependendo De um atleta Chamado Eric Puga Porque a diretoria Tão vagabunda Tão vagabunda Que No mês de março Nós só temos A conta do chá Mas foi recebido 60 milhões Dia 30 de outubro Não foi pago A ninguém Não foi pago Imposto Falei Mostrei Comprovadamente Não foi pago Salários Não foi pago A ninguém E cadê o dinheiro Desse clube Estou falando Apenas de um ano Só lembrando Se vocês acham Que o Ceará Vai subir Não vai para lugar Nenhum Meus amigos Desse jeito Nós não vamos Para lugar Nenhum E o que é pior Daqui mais alguns dias Ninguém quer Vai mais vir Jogar no Ceará Porque sabe Que vai jogar E não vai receber Qual atleta Qual trabalhador Quer passar por isso Pode ter certeza Só o superabento Para depois entrar Com a ação judicial Contra o Ceará Porque é assim Que o Ceará passava Com a cena Com o Sidney Na década de 90 Com tudo de ruim Que nós passamos Nós sofremos Então meus amigos Acordem na salve negra Nós temos que Apoiar esses conselheiros Que estão exigindo Essa prestação de contas Revando Leitão Robos de Castro Não é solução Para o Ceará Porque essa gente Só quebrou o clube Se aproveitou do clube Por isso que eu estou pedindo Inclusive lá no meu processo Que a juíza Mande a oficiar Receita Federal Para pedir a declaração De posto de renda Dessa gente Está lá no meu processo A fraude da estádio Está lá no meu processo Tudo Tudo que eu tenho alegado Nos últimos 5 anos São mais de 500 provas Doa A quem doer Então torcedor Você acorde Porque hoje O Ceará Foi tomado de assalto O clube saneado Tudo era uma mentira Tudo era uma farsa E hoje está aí o clube Simplesmente quebrado E não foi porque O clube caiu não Porque a falcatrua Ela vinha antes da queda E como a UBC disse Não tem plano B Se o time não subir Não, a gente não sabe O que vai fazer não Com os atletas Ninguém sabe nada não Não tem dinheiro Para pagar o salário do atleta Para a UBC disse Só que ele não dizia Que não tinha dinheiro Para não pagar o atleta O salário do atleta Por isso que ele saiu Ei meu irmão Deixa eu sair desse buraco aqui Só lembrando Todos esses conselheiros Prometeram que iam sair Lembram? E saiu alguém? Claro meu filho Ninguém quer sair Todo mundo quer Continuar na mamata Porque agora Eles vão querer Tomar o clube de assalto Eles vão querer Comprar o clube Na calada da noite Na bacia das almas Aí eles vão ver O Ceará ganhando alguma coisa Por quê? Porque vai ser o dinheiro deles Não é mais o dinheiro do Ceará Mas vai ser o dinheiro do Ceará Porque vai ser o dinheiro roubado Do Ceará Esporte Clube Eu pido isso É impossível passar Com esses conselheiros Omissos A maioria que estão aí Quando tem uma votação Só aparece mil Para votar Esses mil que votam É A esposa do Eduardo Arruda A sogra do Eduardo Arruda A família do Eduardo Arruda Votando Para permanecer o Eduardo Arruda Numa Numa diretoria Vocês acham que essa é a solução Do Ceará Esporte Clube Se esse estatuto Precisa ser revisto Devolvam o Ceará Ao seu torcedor Devolvam o clube A sua torcida Porque vocês Simplesmente fraudaram Vocês roubaram Vocês vilipendiaram O Ceará Esporte Clube E não sei o que estou dizendo Não São os documentos agora Que vocês trazem Só para refrescar a memória Do torcedor Tem gente Da prece Que está na folha de pagamento Já encontraram recebo Com gente da prece Ou seja Gente da mídia O que é que significa Alpílio Quando o clube Está se lascando O cara diz assim Existe Um projeto Para destruir o Ceará Quando a gente está pedindo Prestação de conta Quando você ouve Essa gente Dizendo que o pobre Do torcedor É o culpado De toda essa esculhabação Ele está sendo bem pago Para iludibriar o torcedor E está aí os recibos Já aparecendo Só que não é só isso Que a gente quer A gente quer saber Quem fez as obras Qual custa as obras Porque essas obras Estão milionárias Ao ponto de Mourinho Chegar no clube O clube dizer que Gastou 8 milhões Em um hotel Em uma sala de vá Mourinho chegar no clube E dizer que o clube Não tem nada Ele não consegue Nem ficar no clube Para a morada do clube Porque o clube Não tem nada O hotel não tem nada Mas foram gastos 8 milhões de reais Então meus amigos A gente não aguenta mais Essa esculhambação Doa a quem doer Quem é que acreditava Que eles iam entregar Espera aí Fazer prestação de conta Por e-mail Mandar documentos Depois que eles roubaram Mais de 850 milhões Do clube Eles iam mandar documentos Por e-mail Espera aí meu irmão Por que esses caras Não aparecem para dar cara Quer dizer que agora Depois que o clube Está quebrado agora É por e-mail agora É meu irmão Essa gente é covarde Eu estou mostrando Para o torcedor Vocês estão fazendo isso Com os próprios pares dele Vocês imaginam O que eles são capazes De fazer com vocês Vocês estão fazendo E outra coisa Falei no início A minha fala hoje Pela manhã No início No início Da minha manifestação Nessa manhã Eu disse Por que é que a torcida Organizada está tão caladinha Como é que Corinthians Palmeiras Flamengo As torcidas organizadas Brasil afora Se manifestariam Ciente que o seu clube Está quebrado Vocês não acham isso estranho? A torcida organizada Está esperando Evandro Leitão Falar alguma coisa O pré-candidato A prefeito Por que é que a torcida Organizada Vamos dar uma olhadinha Nos contratos De gente Que dirige A torcida organizada Nos contratos Com o Estado Vamos dar uma olhadinha Nessa gente Nos cargos comissionados Quais os cargos Comissionados Da Prefeitura De Fortaleza Enquanto estavam No mesmo grupo Político E agora Depois que saiu Os contratos Dessa gente Da própria Torcida organizada Com o Estado Vocês vão entender Por que é que essa gente Está caladinha Nós não aguentamos mais Essa esculhambação Que se tornou O Ceará Esporte Clube E ninguém Está falando nada Da torcida organizada Eu quero saber Por que é que esse povo Está todo amordaçado Vendo o Ceará Igual o Reis Se acabando pelo fundo E ninguém aparece Para dizer nada E é o pobre Torcedor Sem saber de informação Nessa esculhambação Que se tornou o clube O que é que impede A torcida organizada A falar alguma coisa Quer dizer Que vai ficar Por isso mesmo O Elpídio Era taxado De louco Durante Mais de 5 anos Eu fui taxado De louco Era o menor adjetivo Para não dizer mentiroso Vagabundo Vocês se esqueceram Do áudio Do Anacleto Eu tenho guardado Até hoje Esse mentiroso Fica proliferando Em menos de um ano A bomba estourou Eles não pagavam Mais nem salários E pasmem O mês no Ceará Agora tem mais de 90 dias Porque o atleta dizer Que desde Desde E pasmem O mês no Ceará Agora tem mais de 90 dias Um mês Nós voltamos Está pior do que a década de 90 Porque na gestão Do Rabelo O mês tinha só 60 dias 75 dias Agora o mês no Ceará Agora tem 90 dias Porque o atleta dizer Que em setembro de 2022 Ele já não recebia salário Como o Rodrigo O Yuri Castilho disse E vai vir outra bomba aí Já estou Vou começar a dizer Desde já O processo do imóvel Da família Pinto Está em vias de ser julgado Eles tiveram mais De 6 anos Nos últimos Da tramitação processual Entre notificação E o processo de tramitar Eles tiveram mais de 6 anos Para fazer um acordo Com a família Pinto Só lembrando Em 2022 Entrou mais de 180 milhões De reais Dentro dos cofres do clube Se eu estou dizendo Na prestação de conta Do próprio Robson de Castro Então assim Por que que não fizeram um acordo Vão esperar agora Perder o terreno Porque se não fez um acordo Lá atrás Que jorrava dinheiro Dentro do clube Ele trazia uma carrada De perebento O Madeira Cagava e batizava Dentro do Ceará Agora que ele Não vão fazer E aí Eles vão esperar Perder a sede do Ceará Porque a bomba A hecatombe Está pertinho De acontecer Quem está falando É o louco O louco Que há 5 anos Pregava o que está acontecendo Agora Dentro do Ceará E a gente mostrava Com documentos O que o Ceará Se tornou Então assim Meus amigos Está na hora Do torcedor acordar Não aceite Pirulito Agora Robson De Castro Vamos dizer Que a solução Para o Ceará O cara Que quebrou o Ceará Espera aí O cara É o maior O presidente Mais vencedor Do clube Tarsasa Branca Se prepare Para as velhas Tarsasa Branca Viu E o Ceará Vai se acabar Nós estamos Caminhando Para ser o Santa Cruz A passos largos E eu estou mostrando Isso dia Após dia É o Pinto Você não vai fazer nada Vocês querem Que eu faça mais o que Porque eu estou Levando para a justiça Eu estou fazendo A minha parte Eu estou mostrando Dia após dia Para o torcedor Eu estou chamando A torcida organizada Vocês querem Que eu faça mais o que O Ceará Não precisa de um salvador O Ceará Precisa Da sua torcida Que é a razão De existir esse clube E nós temos Que apoiar Esses conselheiros Neste momento Nós só temos Esses abnegados Nilo Danilo Doutor Giovanni Vandique Pai Vandique Filho Hoje o torcedor Alvinegro Só temos esses abnegados Que estão tentando Agora escurraçar Eles dentro do clube Qual o crime Que eles praticaram Pedir transparência Então essa situação Ela não pode ser perpetrada Doa A quem doer Torcedor E por último Não menos importante Dê uma olhadinha nos documentos Que a gente está lançando Estou mandando A ação do Arthur Meirelles Do qual ele era caçado Pelo filho do Robson Do qual o menino Já tinha dito Ei O contrato da agência 92 Com o Ceará Ele é regular Ele fera o estatuto O crime desse rapaz Foi isso Falar a verdade É tanto que a justiça julgou Não só julgou Improcedente Como comprovou Que existia fraude sim Existia Já existia fraude Porque se o João Pedro É filho do Robson de Castro O João Pedro Não poderia ganhar 3 milhões por ano Com o contrato de publicidade Sendo que o Ceará Já tinha um departamento De publicidade O crime do Arthur Meirelles Dando a cara a bater Para mim Para você Foi falar a verdade E esse menino Foi caçado Se vocês abrirem o processo Vocês vão ver Filho da É o menor adjetivo Que ele levava Nas redes sociais Ou seja O torcedor do Ceará Liso Vocês vão ver Quantas ele foi chachado De liso Realmente ele era pobre Porque ele só tinha o dinheiro Para pagar o sócio torcedor E ainda assim Foi arrastado para a justiça Por falar a verdade Então assim meus amigos Se esse aí É o filho do Robson Fazer isso com o torcedor Vocês imaginam O que é que os conselheiros Estão passando O que é que eu passei O que é que eu tenho enfrentado A dor que eu tenho enfrentado E é o clube do meu coração Que está fazendo isso comigo E com você Se essa gente faz isso Vocês imaginam O que eles são capazes de fazer Com o torcedor mais singelo Do nosso clube Que ganha um salário mínimo Em luta para pagar O sócio torcedor Para bancar as mordomias Dessa gente Porque era o sócio torcedor Que bancava as mordomias Do filho do Robson Eu estou dizendo Na justiça A partir do momento Que ele tem um contrato Com o sócio Volzão Agência 92 Estampava lá O sócio Volzão Entre os seus clientes E o Ceará pagava Para o próprio filho do Robson Fazer a publicidade Sendo que o Ceará Tem um departamento de publicidade Isso é um crime Isso é um tapa Na cara do torcedor Então meus amigos A gente tem que passar Esse clube a limpo Nos últimos 10 anos Foram roubados Mais de 850 milhões Desse clube Cadê o dinheiro? Essa é a pergunta Que nós fazemos Vamos parafrasear O Fantástico Cadê o dinheiro Que estava aqui? E não se engane Se o time não vai Para lugar nenhum Que no mês de março Nós estamos vivendo De Puga dependência Você atrasar O salário desse menino Esse menino parar de jogar O Ceará se acaba É isso mesmo Quer dizer que o Ceará Chegou a esse ponto Nós chegamos a viver A década de 90 Que quando abriu o clube Só tinha o pobre do Sidney E o Adilso aí dentro Do Ceará Nação Alvinegra Acorde Você tem que tomar conta Dessa situação Porque nós não aguentamos mais Doa A quem doer